Às vezes a gente fala com a pessoa e ela torce o assunto tudo e entende do jeito que quiser. Aliás, torce não, distorce o assunto todo e entende do jeito que quiser aquilo que a gente está explicando. Aliás, torce, distorce. Ah, agora eu vou ficar com a mente torcida agora? Ou seria distorcida? Não, agora eu já não sei mais não, confundi o peito, fiz uma confusão confusa que é estar tudo confundindo. Acho que eu acabei torcendo o assunto tudo ou distorcendo tudo ou todo, tudo ou todo, não sei. Agora está tudo distorcido. Não posso ficar com a mente torcida ou distorcida ou alguma coisa assim. E você? O que você acha desse assunto? É torcido ou distorcido? Ou torcida ou distorcida? Tome cuidado, viu? Não vá torcer esse assunto. E nem distorcer. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Amém.